Olá, muito boa noite. Vejo os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira. Deputados participam de inauguração de estação de tratamento de esgotos, de edema realização social na zona rural de São Luís e um passeio pela Casa do Maranhão que conheça as características dos personagens do alto do Pumba Meu Boi. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Entre os assuntos que repercutiram na sessão plenária de hoje está os investimentos no saneamento básico do Estado. A retomada das obras paradas e inacabadas no Maranhão também foi pauta dos pronunciamentos. O deputado Carlos Lula foi o primeiro parlamentar a se pronunciar na sessão desta quarta-feira. Ele repercutiu reunião política da Executiva Estadual do PCdoB na capital maranhense, onde foi reafirmado o apoio ao presidente Lula. O deputado Dr. Iglesio declarou que o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis repudiou a ação do PROCON Maranhão, que fechou o posto de combustível na capital. Já o deputado Welton do curso se posicionou sobre a melhoria na qualidade de vida dos agentes de trânsito da capital, se referindo às escalas e plano de cargos, carreiras e salários. O deputado Rafael se posicionou em defesa da melhoria da política de saneamento no Estado. Nós dialogamos muito ontem sobre saneamento, fazendo referência à nossa frente parlamentar, deputado Ricardo Arruda, que nós criamos aqui na semana passada. Estamos planejando de instalar daqui a 15 dias, aqui na Assembleia, em defesa do saneamento do Maranhão. O governador Carlos Brandão está aí pleiteando recursos originários de fontes externas e me colocou que parte desses recursos é para investir em saneamento. O deputado Neto Evangelista parabenizou a organização do Arraial do IPEM, que tem atraído maranhenses e turistas. Era um clima, deputada Daniela, de um verdadeiro São João, um clima, inclusive, que eu, como ludovicense, não via há muito tempo. Mas a participação das pessoas, dos ludovicenses e de turistas, que eu encontrei lá e pude conversar com turistas de vários outros estados, uma me chamou a atenção, uma turista do Amapá, falando da riqueza da nossa cultura e como estava sendo demonstrada essa riqueza naquele Arraial, chama a atenção porque, de fato, o nosso São João deixou de ser algo apenas de São Luís, apenas do Maranhão e passou a ser algo do Brasil. O deputado Júlio Mendonça também ressaltou o significado das melhorias no saneamento básico no Estado, principalmente neste momento, quando se comemora a Semana do Meio Ambiente. O deputado Eric Costa destacou a importância do tratamento feito com ecoterapia e apresentou indicação para que seja construído um centro de ecoterapia na cidade de Imperatriz. Nós já temos uma estrutura e estamos apresentando indicação para que o governo do Estado adeque e implante um centro de ecoterapia. E, com isso, deputado Lula, que é o entendedor da saúde, nós estaremos proporcionando aos pacientes de toda a região tocantina tratamento adequado através de profissionais. Aí nós teremos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonodiólogos, toda uma estrutura para que nós possamos melhorar o atendimento desses pacientes. E a sua eficácia, a sua eficiência já é comprovada. O deputado Ricardo Arruda usou o grande expediente para declarar a importância em se retomar as obras paradas e inacabadas no Estado. Iniciamos, no início da legislatura, um diagnóstico a respeito da situação dessas obras, fazendo o levantamento do Estado em que essas obras se encontram no Estado do Maranhão. E ontem nós levamos esse diagnóstico ao presidente da FAMENI, para que essa discussão possa chegar até os nossos municípios e que nós possamos reverter esse quadro de tantas obras paralisadas e inacabadas no Estado do Maranhão. O último orador na sessão desta quarta-feira foi o deputado Zé Inácio. O parlamentar ressaltou a posse do senhor Paulo Rocha, novo superintendente da Sudam, superintendência do desenvolvimento da Amazônia. E deputados estaduais participaram da inauguração de uma estação de tratamento de esgotos no bairro do Anil. A obra vai atender cerca de 56 mil pessoas na capital e é considerada uma ferramenta importante para a saúde pública. O tratamento de esgoto do Anil foi inaugurada pelo governador Carlos Brandão, o ministro das cidades, Jader Filho, o ministro das comunicações, Juscelino Filho, a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Valle, além de vários deputados estaduais e secretários de Estado. A obra vai atender cerca de 56 mil pessoas na capital e melhorar a infraestrutura de saneamento básico da região. São Luís é uma ilha cheia de praias lindas e maravilhosas e cada estação de tratamento de esgoto é uma grande obra, obra que as pessoas não veem, mas ela reflete numa qualidade de vida. Os investimentos da Ete do Anil totalizaram 48 milhões de reais, sendo 55% de recursos do Estado e 45% do governo federal. Durante a coletiva com a imprensa, o governador Carlos Brandão falou sobre a parceria. Entregamos 500 casas do programa Minha Casa Minha Vida, ainda do tempo do presidente Lula. O presidente Lula está resgatando todos esses projetos que ficaram seis anos parados, entregando cidadania, entregando dignidade às pessoas. Foi uma agenda muito boa, porque quando a gente entrega uma casa, só sabe isso quem recebe a casa. O ministro das cidades também falou sobre a retomada do pacto federativo e destacou a presença dos parlamentares. Quero aqui, em nome da presidente da Assembleia, dizer e dar um abraço a todos os nossos deputados aqui presentes e dizer que tanto eu, o ministro das cidades, quanto o secretário executivo também, que é o maranhense, que é o Hildo Rocha. Estamos aqui à disposição, governador Brandão, de todos os prefeitos do Maranhão. Essa é a determinação do presidente Lula, para que nós possamos fazer parcerias. Governo federal, governo estadual e os nossos municípios para desenvolver, criar mais emprego, gerar renda e, com isso, trazer prosperidade para o Brasil. Com capacidade para tratar 162 litros de esgoto por segundo, a Ete do Anil vai impedir o despejo de poluentes nos rios da cidade, contribuindo para a bauneabilidade ambiental. Um dos maiores problemas que nós sofremos, inclusive dentro do próprio turismo, é a poluição das nossas praias. Isso tudo é ocasionado muito em função de São Luís não ser atendido na sua totalidade na cobertura dessa recuperação do esgoto da nossa cidade. E essa estação de tratamento vem exatamente a atender para que a gente possa chegar a 50%, mais ou menos, 60% da cidade de São Luís atendida. É um passo importante para que a gente possa, no futuro bem próximo, solucionar todo o problema de esgotamento sanitário da ilha de São Luís. A gente tem um desafio ainda para o século XXI, que é um desafio, na verdade, que era do século XX, que a gente não conseguiu finalizar. Que é exatamente a gente ter esgotamento sanitário para toda a sociedade, ter água como um bem, que é um direito fundamental para todos. Então, quando a gente está falando de esgotamento sanitário, quando a gente está falando em ampliação dessa capacidade do Maranhão, a gente está falando ainda de algo que a gente devia ter resolvido há 100 anos, que o Brasil devia ter resolvido há 100 anos. Então, a gente está atrasado e com pressa. E na semana do meio ambiente, nada melhor do que a gente mostrar que sim, a gente precisa continuar tendo investimentos públicos nessa área. Porque não é só esgotamento sanitário. A gente está falando de meio ambiente, mas a gente também está falando de saúde. Saúde coletiva e saúde individual de cada um. A cada real que a gente veste aqui, são muitos reais que a gente economiza em saúde pública. É uma obra emblemática, inaugurada no momento oportuno, na Semana de Meio Ambiente. E qualquer estação de tratamento de esgoto que se implante numa cidade, ela tem vários ganhos. Tem o ganho imediato na questão ambiental, ou seja, melhora a qualidade dos nossos recursos hídricos, nossas praias. Tem o ganho de saúde pública também, porque todo recurso que é investido em saneamento básico tem repercussão direta na saúde. E demonstra o compromisso do governo do estado com a saúde da população e com o nosso meio ambiente. É importante ter ações como essa, porque você vai fazer o tratamento sanitário da nossa grande ilha e isso vai melhorar a qualidade de vida da nossa população. Vamos preservar as nossas vacias e assim vamos estar preservando o nosso meio ambiente. Os deputados também disseram que a nova estação de tratamento de esgoto também é uma importante ferramenta para a saúde pública e que os governos, federal e do estado, estão de parabéns pela obra. Vai dar tranquilidade aqui a 12 bairros, tanto na questão do tratamento de esgoto, como também na universalização da água que está sendo trabalhada por esse governo para acontecer em toda São Luís. Nesse momento, essa ET vem com grande relevância no momento da Semana do Meio Ambiente e a questão social que o nosso governador, Carlos Brandão, tem se preocupado com todos os maranhenses. Saúde, saneamento básico, é caso de saúde pública. Mais uma estação de tratamento de esgoto aqui no bairro da Alemanha e é uma importância imensa e principalmente na semana que nós comemoramos o meio ambiente. Sem sombra de dúvidas, nós sabemos o quanto a política de saneamento é importante, principalmente para a saúde pública e no momento que a gente recepciona o ministro e traz um equipamento desse portante, a gente observa que São Luís está no caminho certo, o estado do Maranhão também, a gente destaca também a atuação do governador Carlos Brandão e tenho certeza que outros investimentos nessa área virão para dar uma melhor qualidade de vida nas pessoas e melhorando a saúde pública de Maranhão de forma especial em São Luís. O sistema da CAEMA conta também com seis novas estações elevatórias que direcionam todo o esgoto para a estação de tratamento. Amanhã, dia de Corpus Christi, deixou de ser considerado feriado no Maranhão por decisão do Tribunal de Justiça. Apesar da decisão, o dia é considerado ponto facultativo no serviço público. Correios, bancos e casas lotéricas não devem funcionar, voltando ao atendimento normal na sexta-feira. Já o comércio e o lojista vai abrir as portas normalmente. E o GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados, realizou uma ação social na zona rural de São Luís. Mais de 150 famílias foram beneficiadas com a distribuição de cestas básicas que chegam em uma boa hora para as famílias carentes. Mais de 250 famílias foram beneficiadas nesta nova etapa de doações da campanha social realizada pelo GEDEMA, o Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão. São moradores de comunidades carentes da zona rural de São Luís. As entregas começaram pela Vila Itamar com doações de cestas básicas e colchões. A gente fica tão feliz e satisfeito em poder alcançar essas famílias, essas vidas com a comida na mesa. E o GEDEMA tem esse propósito de alcançar essas vidas e a gente está fazendo a diferença. Nós vamos trabalhar mais ainda para que a gente possa estar alcançando não só as comunidades de São Luís, mas todo o Maranhão. Um dos maiores propósitos do Grupo do GEDEMA é realizar ações sociais por todo o Maranhão. E hoje a gente faz a entrega de cestas básicas aqui em São Luís para que a gente possa levar um pouco de carinho, esperança e humanidade para essas famílias que tanto precisam. Deise foi uma das beneficiadas. Ela e o marido estão desempregados. Então vai levar para casa o alimento que falta na mesa. Dizia muito obrigado para quem está fazendo essa ação social. Todos vocês que estão aqui, a equipe, muito obrigado por estar fazendo esse gesto pelo povo. Na Vila Itamar, 70 famílias foram abraçadas pela campanha GEDEMA em ação. A comunidade agradece em nome da Associação de Moradores da Vila Itamar que recebe o GEDEMA e a Assembleia Legislativa para estar trazendo essa grande ação para a nossa comunidade. Em seguida, foi a vez dos moradores do bairro Pedrinhas receberem os donativos. Vera está levando um colchão para a mãe idosa e ainda vai receber a cesta básica. Ela tem 85 anos e é acamada. E o colchão veio embora? Veio, graças a Deus. Até a cesta também. Aqui em Pedrinhas nós acariciamos a comunidade com mais cestas básicas e os colchões para poder a gente ajudar quem mais precisa nesse momento de crise que o Brasil ainda enfrenta, infelizmente. Na Vila Samara, mais 70 famílias aguardavam a chegada da equipe do GEDEMA, todas carentes, necessitando de alimentos. Para a gente é um momento único. Em toda a história, eu enquanto líder comunitário estou vendo a ação do GEDEMA em nossas comunidades. Então nós só temos a agradecer, primeiramente a Deus, agradecer as esposas dos deputados, agradecer especialmente a presidente Carol do Alip por essa oportunidade, por esse olhar humano. E que o GEDEMA possa fazer mais ações voltadas à zona rural e às nossas comunidades. As doações do GEDEMA encerraram na Vila Por do Sol. Michele é moradora da comunidade. Para ela, os alimentos vieram em hora precisa. A gente sempre está precisando, né, porque somos famílias carentes, né, muita gente desempregada que não tem o que comer no outro dia. E é bom, né, o pessoal, né, que está prestes a, né, subir mais um pouquinho, né, vir fazer a diferença com a gente, olhar por nós. A gente agradece pela sexta. E por vocês, né, Clá, se não existisse vocês, não teria sexta feliz. E você vai ver no próximo bloco, o psicólogo conversa sobre as emoções com alunos da creche-escola Sementinha e um passeio pela Casa do Maranhão. Você vai conhecer as características dos personagens do alto do Bumba, meu boi. Você acompanha logo após o intervalo. Crianças da creche-escola Sementinha participaram de uma atividade onde o foco principal foram as emoções. Com a ajuda de uma psicóloga e de personagens do universo infantil, os alunos tiveram a oportunidade de entender melhor sobre os sentimentos. Foi uma manhã diferente na creche-escola Sementinha. Uma pausa nos estudos e no corre-corre do dia a dia para a participação da criançada no projeto batizado de Como Eu Me Sinto. Um bate-papo traduzido para o universo infantil sobre as emoções. A iniciativa foi conjunta entre a creche-escola Sementinha e o departamento de saúde e medicina ocupacional da Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, hoje trouxemos os alunos gradativamente do ensino fundamental para que eles externassem um pouco, aproveitando o contexto do filme divertidamente e desta forma ajudá-los a identificar algumas dessas emoções e de que forma eles podem trabalhar cada um dos sentimentos, cada emoção, se conhecendo um pouco mais, já aprendendo a lidar com aquilo que está no seu interno. No slideshow, personagens de desenhos animados que as crianças adoram. Uma estratégia para tornar mais dinâmica a apresentação. E deu certo. O Daniel prestou atenção em cada detalhe e falou sobre o que aprendeu. A gente se sentir alegre também como controlar a raiva e o medo. É importante para as crianças entenderem que as emoções fazem parte de quem somos. e não podemos fugir delas. Portanto, a melhor forma de lidar é validando o que elas sentem no dia a dia. São coisas básicas. Elas sentem no dia a dia, na escola, com os amigos, a questão da raiva, do medo que eles sentem, a tristeza. Então, é importante a gente trabalhar essas questões de forma dinâmica que a gente está trazendo esse tema para eles aprenderem a lidar com as emoções. E agora vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. A Nanda Fontenelle traz para a gente a previsão para amanhã. Boa noite, Nanda. Boa noite, Eli. Boa noite para você que está nos assistindo. Vamos à previsão do tempo para essa quinta-feira. Olha só, na capital, o dia deve ser de sol entre nuvens e os ludovicenses podem esperar pancadas de chuva, com a mínima de 26 e a máxima de 31 graus. Já na cidade de São João do Caru, é esperado sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas com raios e trovões. A mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Em Itaipava do Grajaú, região central maranhense, pode-se esperar um clima muito mais tranquilo. Por lá, deve ter sol entre nuvens. O tempo deve ficar nublado, com a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Já na cidade de Capinzal do Norte, região leste maranhense, é esperado sol e também pancadas de chuva com trovoadas. A mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Eu volto com você, Eli. A gente vai falar sobre o nosso patrimônio cultural nesse período, que é o Bumba Meu Boi. Para melhor entender sobre esse universo do Bumba Meu Boi, com as características dos personagens, uma ótima dica é dar a volta na Casa do Maranhão, que fica no Centro Histórico de São Luís. Uma exposição permanente mostra aos visitantes a função e os detalhes de cada elemento que compõe o alto do Bumba Meu Boi, a principal brincadeira do nosso festejo junino. A exposição no Museu Casa do Maranhão em São Luís é permanente e faz um passeio por diferentes elementos da nossa cultura e folclore. Pelo cenário, dá para perceber que o Bumba Meu Boi está na maioria dos espaços. Também, contando os sotaques diferentes, só aqui pelo menos quatro deles estão representados. Então aqui nós temos o Kazumbá, que é do sotaque da Baixada, o sotaque de Pindaré. E uma curiosidade é que ele acompanha um sininho, e esse sininho vai chamar o Boi de volta à vida. Já aqui do lado nós temos o Caboclo de Pena, que é do sotaque da Matraca, e ele tem uma das roupas mais pesadas que fazem parte dessa brincadeira. Já aqui na frente nós vamos conhecer outro personagem, que é o nosso Caboclo de Fita, que aparece principalmente dessa forma no sotaque da Zabumba, tendo ali o canutilho para fazer a roupa. Aqui do lado nós já vamos ter as nossas índios do sotaque da orquestra, que usam o cocar bem alto, e acompanham o bastão para poder fazer a coreografia. E para fechar, nós temos uma curiosidade sobre um personagem, que é a Burrinha, que vai aparecer em praticamente todos os sotaques, porque ele vai guiar o miolo do boi durante a brincadeira. Nesta sala, o Mourão, uma espécie de árvore usada nas festas de morte do boi. Nessas pequenas caixas, são colocados doces, com agradecimento à comunidade, que faz o boi dançar o São João inteiro. Quem vem conhecer essa exposição permanente aqui na Casa do Maranhão, não deixa de se impressionar com a grandiosidade que é o boi famosão. São 3 metros de comprimento e cerca de 150 quilos. Para fazer esse gigante se movimentar no papel de miolo do boi, são necessários 14 homens ali dentro. Agora, desde 2015, o famosão não arreda ao pé aqui na Casa do Maranhão. E ele traduz um pouco a dimensão que é o Bumba Meu Boi dentro da festa do São João aqui no Estado. Uma riqueza tão imensurável, que desde dezembro de 2019, o Bumba Meu Boi do Maranhão é patrimônio cultural e material do Brasil. Então, o Bumba Meu Boi passa um processo histórico bem interessante. Hoje a gente o reconhece como patrimônio material e cultural desde 2019, mas ele passou por períodos de proibição durante o século XIX por ser uma festa de escravizados. Então, hoje ele tem esse destaque por ter ali mais de 450 grupos no Estado todo, fazendo essa brincadeira. Então, envolve várias pessoas, envolve vários agentes sociais. E é muito importante a gente trazer essa festa para dentro dos museus e também ter essa valorização que tem hoje em dia. O Complexo Cultural do Bumba Meu Boi divide espaço com outros cinco patrimônios culturais e materiais da humanidade registrados no Brasil de 2003 até agora. A arte cocila foi a primeira. Depois, em 2005, o samba de roda no Recôncavo Baiano, seguido do frevo em 2012. No ano seguinte, 2013, o sírio de Nazaré e a roda de capoeira em 2014. Para esse título consagrado tão imponente, existe por trás o trabalho de mestres que imortalizaram seus nomes no fazer dessa cultura. Do figurino inconfundível de mestre Apolônio, lá do boi da floresta, sempre com esse chapéu gigante, ao uso do canutilho no bordado das indumentárias, iniciado por Laurentino, no boi de Santa Fé. Até a composição de Humberto do Maracanã, Maranhão, meu tesouro, meu torrão, um dos hinos mais conhecidos dos boieiros. O Bumba Meu Boi do Maranhão transcende a notoriedade que qualquer título pode dar. É vivo, é presente e sem chance nenhuma de se perder no tempo. O Assembleia em Foco 2ª edição fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri